Ofertas de inauguração, atenção, atenção, Brasil Atacado chegou, tá sendo inaugurado e chegou com tudo, chegou com tudo em promoção, por exemplo, ó, tem ofertas imbatíveis, tem grande variedade de artigos em utensílios pra casa, papelaria, tem brinquedos, tem decoração e tem presente pra criançada, né, tem muita coisa, nesse dia das crianças, ó, confere só um pouquinho de algumas ofertas que eu vou trazer pra você aqui. Por exemplo, ó, boneca, aquela bonequinha linda, preste atenção, vai ter boneca a partir de R$ 3,99, bonequinha R$ 3,99, você vai encontrar também aqui, deixa eu ver aqui, tá, aquela bola, sobe Guguinha, você vai encontrar também, vai Guguinha, tem também aquele carrinho de controle remoto, tem aquela bola de couro sintética que vai tá lá em promoção R$ 19,90, carrinho de controle remoto, você vai encontrar carrinho de controle remoto, por apenas, preste atenção, R$ 59,99, carrinho de controle remoto R$ 59,99, bola em promoção, tem boneca em promoção, lembrando, tá, lembrando, as vendas em varejo, podem ser divididas em até 10 vezes no cartão, no atacado, você pode, além de ser barato, no atacado, você pode ter 20% de desconto, é o menor preço, sem dúvida, procura agora, agora mesmo, tem grande variedade, lá no Brasil atacado, Brasil atacado, chegou, tá abrindo as portas agora, aproveita, super ofertas de inauguração, Brasil atacado, Erli, fica onde, meu filho, diga aí onde é que fica, pra eu ir lá, Brasil atacado, BR-230, ao lado do Porsche Almedão, não tem erro não, ao lado do Porsche Almedão, número 2700, lá no Geisel, pertinho aqui, ó, ao lado do Porsche Almedão, lá no Geisel, quer mais informação? Entre em contato agora, 2183 2000, 2183 2000, 2183 2000, vai lá no Instagram, arroba Brasil atacado, você vai encontrar grandes novidades, promoções, vai conhecer um pouquinho da loja, tá, Anny Gomes foi lá, foi? Eita, Anny Gomes, não pede, não corre em serviço não, cadê a Anny que esteve lá, hein, hein? Olha! O que você vai encontrar aqui, na Brasil atacado, olha, gente, Flávio, mostra aí a dimensão da loja, é um mundo mesmo, né, Geisel? Então, a Brasil atacado tá chegando hoje em João Pessoa, e nós temos referência em brinquedos, utilidade doméstica, artigos de decoração, papelaria, você precisar, o que você quiser, o Brasil atacado tem, nós temos os melhores preços da Paraíba, e produto na quantidade que você quiser, nós temos, temos de tudo. Aqui nós temos um diferencial que dá pra você vender direto pra pessoa física, assim como a gente, mas se você fizer o seu cadastro, você ainda vai levar com um preço ainda melhor. Exatamente, é, os clientes que tem CNPJ, que são revendedores, que querem revender o nosso produto, a Brasil atacado oferece até 20% de desconto. O preço já é bom, ainda mais com esse desconto. Um excelente preço, e você que quer comprar pra sua casa, quer comprar o brinquedo do dia das crianças, pode vir, Brasil atacado divide em até 10 vezes sem juros. Atenção pra essa oferta aqui de inauguração, inclusive, você que tá precisando renovar aí, qualquer que seja o item da sua casa, já aproveita e antecipa o presente do dia das crianças, 10 vezes nos cartões sem juros. Exatamente, em qualquer cartão, 10 vezes sem juros, é uma loja grande e ampla, venham conhecer, dispomos de estacionamento, estamos localizados próximo à Academia de Polícia Civil, sentido oposto ao estádio Almeidão, em frente ao estádio Almeidão, próximo ao Carajás, estamos aqui prontos pra recebê-lo. Geri, muito obrigada, é exatamente isso, localização excelente aqui, as margens da BR-230, com estacionamento, loja muito ampla, com um ambiente agradável, e é claro, gente, os melhores produtos e as melhores ofertas. Eu espero que vocês tenham gostado, agora eu vou me despedir de vocês e do Geri, porque eu vou pegar o carrinho e vou fazer a minha feira, vou garantir minhas ofertas. Seja bem-vinda, Almeidão. Vem você também, valeu, Geri, já, Erli! A Andi Gomes não perto, ó, não perto de serviço não, já tava lá, ó, Erli, mais precisamente, onde é que fica aí o Brasil atacado? Ao lado da central de polícia, não tem erro, tá? Ali no bairro do Gás, ó, ao lado da central de polícia, tá? Tem muita opção lá, viu? Beijo, ó, aí, a Andi Gomes fica divulgando as coisas, e Júlio César lá em cima só, já tá comprando já, hein? Ó, deixa eu trazer aqui uma informação aqui agora.